E a Liga dos Campeões, temporada 2019-2020, o jogo da oitava de final, partindo pra quarta de final, o Barcelona contra o Napoli, 3x1, tranquilo, e com isso o Barcelona passou pra próxima fase, quarta de final, ai, 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 Barcelona de Messi contra o Bayern de Munique do Lewandowski, cartilheiro da Champions League, que jogaço, se esses dois estiverem numa noite expirada neste dia, sem gol pra mais de metro, tipo assim, 9x7, 7x5, 8x8, vai ser assim, porque os dois expirados, haja gol, né, Messi fez gol? Fez, 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 gol, não, fez gol não, 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 fez gol não, Messi não fez gol não, Luiz Suárez fez gol, o Leigler fez gol, Barcelona, é, Messi, não, Messi não fez gol não, ali não é gol, é um golaço do Messi, né, Messi contra a expirada não faz gol, faz golaço, venceu por 3x1, o gol do Napoli foi do Insigne, né, e com isso carimbou a sua passagem para as quartas de final da Champions League, né, Leigler, Suárez, que marcou de pênalti, Luizito, dente de ouro, que morde aí o pessoal de pênalti, e Messi, o Leonel Messi, o craque argentino aí, né, joga legalzinho no Barcelona, na Argentina não, zero à esquerda, mas vamos lá, marcaram nessa noite tranquila aí para o Barcelona, né, mas não teve tanto brilho assim lá no campo, né, mas o brilho foram os gols, a classificação, né, primeiro jogo foi 1x1, então tava lá, tava cá, mas foi superado, né, porque a Zebra já passeou na Champions League, vocês viram aí, né, como é que ficou a tabela da Champions League, olha na tela que lá vem tabela, tá aí a tabela da Champions League, próxima temporada, próxima etapa, quarta de final, City contra o Lyon, Barcelona contra o Bayern de Munique, RB Leipzig contra o Atlético e o Magri, e para fechar as quartas de final, Atalanta contra o Paris Saint-Germain, vira aí, né, só tem pedreira, façam suas apostas agora, bote aqui embaixo no comentário, quem vai levar a Champions League, deixar para falar só no último jogo, é fácil, fale agora, quem é que chega na final e quem é que ganha, bem, Barcelona está garantido, né, já está na próxima fase, conseguiu, aí derrotou o Napoli na sua casa, depois de empatar 1x1 na Itália, né, e que foi em fevereiro antes dessa parada, bem, como eu falei, vai pegar o Bayern na sexta-feira já, né, teve gol do Messi, como eu disse também, teve gol do Suárez de pênalti, teve Lengley que abriu o placar para o Zona da Casa, Barcelona, teve também o gol do Insigne, que foi numa penalidade que ele cobrou, ou seja, mas faltou aquela garra, aquela vontade, que é até característica de jogadores italianos ou de time italiano, né, como é o caso da Napoli, né, aquela garra de querer mesmo, parece que já entrou assim, já abatido pelo empate, que jogaram em casa, em fevereiro, na Casa da Napoli, e empatou em 1x1, então parece que eles já chegaram abatidos, não teve aquela grana, daquele sangue talhando, né, saindo com o sangue com o molho de pizza nas veias, não teve isso, né, por isso que foi assim, meio, né, ao som da volta, Puf, Luiz, Aí depois Messi, Assim, ao som da volta, e os gols saindo, assim, tava assim, né, tava assim, mas o que importa é que Barcelona passou em encontro marcado no Estádio da Luz, Barcelona e Bayern, gente, depois desse jogo, se liga no meu canal, vai ter um resumo legal desse jogo aí, né, um resumo assim, bem descontraído, né, é, porque tem gente que reclama do jeito que eu falo, assim, falo muita abobrinha, é, eu falo muita abobrinha mesmo, porque se é pra falar certinho, ah, vai ver na televisão, o Jornal Nacional da Record, os outros TVs aí, aquele pessoal todo engravatado, tudo certinho, o Barcelona ganhou de 3 a 1 da Napoli, e com isso já está garantido na quarta de final da Champions League, e jogará contra o Bayern de Munique, que tem o Lewandowski como artilheiro, e Messi do lado do Barcelona, vai ser um duelo muito genial, ah, meu amigo, pra ver um negócio desse, o vídeo, não dá certo, não dá certo, eu não consigo fazer isso, não, não, vai pro Jornal Nacional da Vida, aqui é meio esculhambado, mas tem notícia com base, com raízes, ok? Bem, então tá aí, né? Bem, o que é que vamos ver aqui? Nessa quarta de final, o jogo Bayern de Munique contra o Barcelona, vai envolver nada mais, nada menos, do que 10 títulos, 10, no geral, vai ser pegado o jogo, vai, Messi vai querer decidir, Lewandowski vai querer decidir, lógico, não são só eles que jogam, mas vai ser um jogaço, eu já não vou dormir esperando chegar esse dia, né? Um jogaço, né? Vamos ver, eu já falei, se os dois estiverem inspirados, Messi de um lado e Lewandowski do outro, meu amigo, vai ser gol pra lá e gol pra cá, eu já falei, 6x5, 7x7, vai ser algo assim do outro mundo, pode anotar o que eu estou falando, eu não erro, às vezes erro, dificilmente acerto, é a realidade, dificilmente acerto, mas acerto, raramente também, mas eu acho que dá pra ser um jogaço com muitos gols, ok? Parabéns então a Barça, que já está lá pra sua fase, eu estou doido, mais de Munique, Barcelona, gente, isso é jogo pra ser final de Champions League, não é pra ser de quarta de final, se quarta de final já tem que se jogar, se imagina uma final, vamos aguardar, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, valeu galera!